Tira essa roupa, bebi desculpe, mas você é igual comida de vó E o café de vovô, sempre vou te comer de novo Sei que você tá viciada, tudo de novo Sem quebra, sem quebra Obo, ilha, fama, meu fragado no mar Perce a piste, dança, samba Vestindo hoje, já volto, vai dar tos Ficando no asfalto, tipo zembolte Ganhando medalha de dia e de noite A pele com cheiro de novo Hoje eu como o que eu quero Se eu quiser eu só peço, mas Que no meu pulso, o que falta é É só um presente pra eu te comer Antes você não queria Hoje eu sou o melhor quem diria Na minha DM tem várias gatinhas Jogo no meu prato e como com farinha Tu paga o meu, bebe o meu mensagem é cá Eu comi do xiricã Não vou voltar Eu não vou voltar Segui tua amiga, não nega E nem a tua colega Yeah, 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 yeah Se for a você